Falou que ia me mostrar que na roça aprende a montar Galopeira, não para de cavalgar Galopeira, ai, ai, ai Galopeira, não para de cavalgar Por você eu bebo uma de canudinho Atravesso o polo norte de Chautinho Entro descalço no vulcão em Herói E ela vem, sacolejando a rabana Frente do seu neném Quer botar a dona brava, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem Só botar a dona meu bem Zé, é cima Dome É com os meninos da licita Essa é a nova dancinha que você vai aprender Joga o pezinho, bate a palminha, dá uma giradinha e começa a mexer É com os meninos da licitação Eu tô ficando impressionado com o que fala essa mena, essa peca Ela tirou a pan officer pô botar na boca Ela tirou a panacea pra mim e faz Ela tirou a panacea pra botar a boca Ela tirou o panacea pra mim e faz E ela toa na boca pra mim e faz Aja amor, aja amor Fazer zunzinho na cama e gemer sem sentir dor Aja amor, aja Senta, pode, com os 157 Senta, pode, com os 157 Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 hoje bombou sinistro Ai, 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 te taquei no carro, bicho Ai, 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 ai É, se eu fiz pra ela que é viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha Só porque eu sou correria Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na glock Eu gosto quando ela vem sentando pra mim Pede com carinho Me fode, me fode Eu fico forte Ela quer rebola pra mim Fumando um verdinho Sarrando na glock Eu gosto Joga, 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 joga Joga pro Corolla, porra da Xota Sou pinto da coxela, parrerre, tu gozes A espuma, uma amiguinha que tocou na enganinha Ela tá pedindo com o Smith, tomando com o jogolinha Sarra na velhota, não quer que eu tenha a co... Isso é pique de verão R10, vai mandar pra tu Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa no cumbum Diseño Dona e inimigo Toma tapa, cachorro Toma tapa, cachorro Toma tapa, cumbum Toma tapa, cachorro Toma tapa que fazia asamugatemi Toma tapa, cachorro Toma tapa, cachorro Toma tapa, cachorro Toma tapa, sacorro Tomarill Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto